No Trocando em Mildos, neste sábado, 11 da manhã tem Contraponto, um tema, Macumba na Política, dois pontos de vista do professor Antônio Eduardo Costa Pereira, do Laboratório de Inteligência Artificial. Eu sou ateu, então eu só acredito em coisas que é possível comprovar. E do pai de santo, Davi Araújo. Bom, primeiramente eu não pretendo convencê-lo, pretendo aqui prestar um esclarecimento sobre essa terminologia de Macumba. Neste sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Mildos. Ninguém nunca me procurou para se livrar de prisão, para livrar de falcatuas, pelo contrário. Eu sei que vários dos meus candidatos foram. A fé não remove uma coisa. Não remove. A fé remove montanhas. A fé remove montanhas até dando ciência.